Normal, mas se a gente suspeita, a gente tem um botãozinho pra apertar de emergência Vocês que trabalham com aplicativo, vocês assim, no caso, vocês pegam uma rota distinta que você não tem conhecimento, mas o aplicativo te dá, às vezes, o aplicativo te dá uma rota meio que ignorada, mas você acaba acertando ou ignorando, e aí os passageiros tem que pagar ali, tem uma certa multa também através dessa plataforma, não é não, Carlos? Então, se a rota tá pelo GPS certinho, o preço certinho, a gente segue o GPS, mas acontece muita vez, no mapa tá desatualizado, aí acaba indo em um lugar que não existe no mapa Não existe, aí o GPS acaba te enganando Tem hora que ele ajuda, tem hora que ele atrapalha Você já sofreu algum tipo de assalto, Carlos? Não, ainda não Ai, graças a Deus, amém, Deus abençoe Há quanto tempo você atua nessa área, Carlos? Olha, eu tô há pouco tempo, eu tô um mês e pouquinho só Um mês e um pouquinho, você é novato na área? Eu sou novato na área É uma experiência nova, você atuava em qual área anteriormente? Eu fazia controle de pragas com o IP do multinacional Controle de? Pragas Pragas? Ah, você fazia inseticidas Isso Ah, então você conhece a... Aí como que é o nome daquela empresa de Apucarano, meu Deus A Nortex, então, você conhece? Conheço Conhece a Nortex? Conheço Olha que legal A Nortex trabalha com esse tipo de germicídios e inseticídios, é isso? Você tá nozinha ainda, Carlos? Não Não Tem bastante tempo na Ecolab Uma empresa multinacional no ramo de controle de pragas Aí você, devido a pandemia, você apossou nessa ficha aqui pra poder mais colaborar Pra poder levar seu ponto de cada dia, é isso, Carlos? Isso Agora, no caso aqui, que nem uma curiosidade que eu tenho Cara, eu vou fazer... Desculpa minhas perguntas, eu gosto de fazer perguntas Você é um cara profissional aí, independente Cara, tipo assim, que nem eu falei, você tá numa rota distinta, independente Às vezes a rota tá ali na 376, mas cai numa rota, vamos pôr aqui num lugar ermo aí Como que você configura esse tipo de destino, Carlos? Não tô compreendendo Tipo assim, cai no GPS o solicitante do passageiro Você também tem rota compartilhada, você sabe disso, não é isso? Não, agora na pandemia não tá tendo rota compartilhada Não tá tendo mais rota compartilhada? Não Aí no caso, vamos supor, um solicitante que na ABR 376 Falei, pô, depois do pedágio aqui na 376 Põe aqui entre Castelo Branco e Mandaguaçu Aí cai num lugar ermo Como que vocês sabem que não é destinada a sua rota? Então, a gente tem que verificar o local que a pessoa tá Certo Pra ver se tem segurança ou não de embarcar esse passageiro Certo Aí quando ele pede assim, num lugar ermo Tipo, pode ser tipo... Um lugar ermo, certo Vamos falar de Maranhaco, pode ser na Presidente Kennedy Exato, conheço também essa rota Pode ser na Presidente Kennedy Aham Se for na Presidente Kennedy, beirando pontilhão, beirando alguma coisinha Aham Comércio, alguma coisa, a gente vai Certo Mas se for num lugar ermo que não tem ponto de referência Isso Não tem como a gente aceitar uma solicitação de chamada Você já pegou bastante ponto de referência destinada assim a algum rumo ignorado? Sim, já aconteceu de pegar ali mesmo Tanto na Presidente Kennedy Passageiro é da sexualidade feminina, masculina? Diferente 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 Porque as vezes acontece muito deles chamarem Certo Tipo, uma pessoa usar o celular da outra pra chamar pro aplicativo O aplicativo, ele fala pra gente automaticamente ignorar isso aí Certo Não é, tipo, se foi a Helena que chamou Certo Chegou lá, é o Carlos Porque aparece tudo a configuração A identificação do veículo, a placa, né A placação, tudo certinho E tipo, pra gente aparece o cadastro da Helena E você chega lá pra embarcar, é o Carlos Certo Não é a Helena Aí mesmo ela falando pra você Não, é meu colega, ele vai vir aqui em casa Então a gente já é autorizado a cancelar a viagem Devido não ser o passageiro que chamou Você recebe bastante crítica de pessoas que acabam cancelando a rota Por causa devido dos lugares ermos ou destinos ermos? Sim Sim, mas é porque... Mesmo sendo pessoas conhecidas que tem do seu conhecimento Que você é uma pessoa próxima de você? Certo Mas é questão, tipo assim A gente não conhece a pessoa que tá chamando, né Certo Às vezes alguém pode estar usando o aparelho, né Dispositivo móvel pra quem não conhece A pessoa pode estar usando o aparelho roubado O aparelho de outra pessoa E você... A gente só vai ver se é a pessoa mesmo Aham Olha, que legal, velho Tem tudo esse tipo de configuração Que legal É o personagem que chega no local mesmo Pessoal, a gente... Pra quem não sabe A gente não vamos apresentar a fisionomia dele aqui Só... Cara, eu quero... Desculpa falar Eu gosto de fazer esse vídeo aqui Apresentar o trabalho pra quem não conhece Carlos Ele... Tipo assim Tô filmando ele de costas É óbvio, né Vocês não vão ver ele de rosto Mas quem trabalha com aplicativo sabe o tamanho do perigo Que tá desempenhando aí na parte noturna Você faz noturno, vespertino ou matutino? Eu faço os três Os três? Os três Carlos, deixa nós aí mesmo na... Que legal, cara Você vai ficar lá embaixo? Vamos Você mora onde? Eu moro na Europa Não, pode deixar a gente aqui Deixa que nós do lado aqui então Galera, falei com o Carlos aqui Um motor de aplicativo Então vocês aí Vou deixar o telefone aí Carlos, muito obrigado Quer deixar suas considerações finais, Carlos? Agradeço você por estar divulgando a gente aí Oh, que legal, velho A gente não vai mostrar o rosto dele, tá? Só pra finalizar o vídeo, pessoal E peça compreensão, né? Legal Porque Às vezes a gente não busca em alguns certos lugares Mas é... Só também pra fazer o seu trabalho Precaver na nossa vida, né? Então tá, então A gente tamo aí Tamo pra trabalhar E vamos continuar Beleza Galera, sou o Jafro Rodrigues Parabéns o Carlos E eu vou deixar o telefone dele aí Valeu, obrigado, cara Bate aqui Parabéns Valeu Tudo de bom Sou o Jafro Rodrigues Daqui da cidade de Presidente Castelo Branco Parabéns Todos os motoristas de aplicativo Que levam o seu ponto de cada dia Vou ficando por aqui Valeu